E aí YouTube Spectro com a partida bônus de Assassin's Creed 3 multiplayer, como eu falei eu ia fazer essa partida para mostrar os últimos troféus que eu precisava no multiplayer, eu tinha falado que ia ser uma montagem de quando eu pegasse todos os troféus, mas acabou que aconteceu uma coisa muito foda, porque eu peguei todos os troféus que faltavam para mim, a DLC e o troféu que faltava para a platina peguei tudo nessa partida aqui, não é uma partida normal, é uma partida do modo Matilha de Lobo quem conhece sabe o que é exatamente, é como se fosse um jogo de boot, você pode jogar com 4 pessoas eu no caso comecei só com um carinho, mas depois eu acabo, no final entra mais duas pessoas e de boot você tem que conseguir pontos, você tem que, tá vendo ali em cima sequência 1, deu sequência 2 de acordo com a sua pontuação vai aumentando a sequência e vai até a sequência 25 e um dos troféus é fazer exatamente isso, por isso que o nome do título do vídeo é completando a Matilha, você tem que completar a Matilha, chegar no level 25, só que não é completar em qualquer negócio, é completar em um dos mapas da DLC, esse mapa aqui é um dos mapas da DLC, então é por isso que eu estou nesse vamos lá então por isso que eu também vou mostrar a partida inteira, porque é completar, chegar até o level 25, na sequência 25 chegou uma hora que eu até esqueci de fazer isso, esse carinha que eu estou jogando agora estava sendo meio escroto corria toda hora, matava os carinha muito rápido então eu comecei a ser escroto, eu já tinha pego a platina, acho que foi isso que aconteceu, eu peguei a platina então eu resolvi ser escroto, só que daí eu lembrei que eu tava, que eu tinha que completar o negócio, né daí eu, calma, vamos fazer direito esse negócio, né e o pior de tudo é que ah, pera aí, depois eu o pior de tudo é que ah, o pior de tudo é que esse negócio de DLC eu tava tendo dificuldade, porque eu não tava achando o jogo não tava achando ninguém pra jogar no DLC eu tava jogando no nos mapas normais eu completei a matilha no mapa normal daí eu finalmente achei uma partida de de mapa de DLC, né foi essa aí de primeira uma cagada, velho, eu consegui chegar no level 25 é meio difícil, velho, é complicado principalmente quando você tá jogando com os caras que você não conhece que os caras são escrotos pra caralho então se vocês estavam acompanhando a a a série de multiplayer que eu tava fazendo eu tava eu tinha que abrir uma história a história lá que é um dos troféus que é o troféu pra platina e eu tinha que matar fazer dois requerimentos que um deles era é é assassinato aéreo por isso que eu tô fazendo isso aí eu tô indo no teto tudo que eu tenho que conseguir 20 assassinatos aéreos logicamente que eu não consigo 20 aqui mas eu acumulei e daí aqui eu tava pegando os últimos eu pego os últimos, né vocês vão ver aí a platina sendo aberta e a outra qual que é? eu não vou lembrar qual que é o outro requerimento mas eu já tinha pego esse requerimento aí daí eu abro a história e pego o troféu o outro troféu esse troféu esse troféu do AERI é o único troféu da sem ser troféu de DLC que faltava pra mim pra pegar a platina daí os outros dois troféus são troféu de DLC um deles é o completar a matilha num no mapa de DLC que é esse o mapa e o outro era fazer 20 revives reviver o seu coleguinha 20 vezes só que com personagens de DLC e esse carinha eu tô usando esse carinha justamente por isso que ele é um personagem de DLC e aí como você viu eu revivei meu carinha ali meu amiguinho com bola, né e eu acabei descobrindo uma estratégia pra fazer isso uma estratégia meio escrota, né pra falar a verdade ó ah, esse é do Revive 1 for all de reviver 20 carinhas primeiro troféu já é, pelo jeito já tinha pego 19 kills, né com uai você viu o que aconteceu ali? a gente matou mas ele me eu não sei o que aconteceu, velho bugou o bagulho mas enfim e eu tenho uma estratégia um escudo pra ver se esse negócio é Revive eu acho que eu não tinha percebido quando eu peguei esse troféu e eu continuei fazendo essa estratégia que é basicamente quando tem dois carinhas pra você matar normalmente o cara que você tá jogando junto ele vai matar rapidamente o carinha então o que que você faz? você deixa ele matar e não mata o outro cara e como e daí não tem jeito o outro cara que você deveria matar ele vai lá e vai dar uma porrada no seu amiguinho então bem escroto mas eu acabei descobrindo isso sem querer porque as vezes o cara vai lá babacão né mata o carinha rapidão e daí você não tá perto daí não adianta né o cara vai lá e atordou o seu amigo daí você revive daí eu comecei a esperar o cara matar muito escroto da minha parte espero o cara matar e espero o outro carinha que era pra eu matar e esse aí eu lembro disso aí é o último aéreo que eu precisava então a gente já vai abrir a platina agora vai demorar né como sempre PS3 vai demorar pra abrir mas vai chegar e eu esqueci de novo cara tá dando muito branco esses dias aí O que é O que é O que é e o Master del Assessy a platina finalmente aliás essa é a minha platina número 60 que eu nem percebo mais quantas platinas eu tenho mas eu tava dando uma olhada nos troféus e que eu percebi que essa seria essa seria minha número 60 E aliás Depois desse vídeo Eu falei, não sei se eu falei Esse vídeo é o último vídeo Ah, eu acho que agora que eu dou uma de escroto Com carinho, que eu peguei a platina, né? Foda-se Mas aí depois no final Eu acabo lembrando que eu tenho que completar a matiga Mas enfim Eu esqueci de novo Mano, que porra é essa, velho? Eu tô muito esquecido No vídeo de The Last of Us aconteceu isso Agora, agora, nesse vídeo Ah, tá foda Ah, era um Era um bagulho Isca, né? Ó, sequência 13 Acho que a coisa melhor é quando Chega mais dois carinhos Entra Esqueci completamente, velho Aí, ó Eu acho que eu tinha esquecido, velho Que eu já tinha pego Ah, é Quando acabar Esse é o último vídeo de Assassin's Creed 3 Finalmente Acabamos completamente Assassin's Creed 3 Esse jogo que não foi o melhor Dos Assassin's Creed Mas eu ia fazer os vídeos de Assassin's Creed 4 Eu vou fazer Calma, não se preocupe O PS4, né? Aliás, eu comprei um aparelhinho aqui Pra poder gravar vídeo de PS4 Finalmente Eu já testei Já dá pra gravar Mas antes Saiu agora Assassin's Creed Liberation 8.3 Que é o remake do Assassin's Creed Pro PS Vita, né? O pessoal tá falando bem mal do jogo Mas de qualquer jeito Eu já comprei Então Antes do Assassin's Creed 4 Eu vou fazer vídeo de Assassin's Creed Liberation E vai ser Tipo Rumo a platina Tá ligado? Eu vou me concentrar nos troféus Não vai ser uma playthrough Tipo Vai ser uma playthrough Mas eu vou Até pegar todos os troféus Mesmo quando acabar a história Eu vou continuar Até pegar todos os troféus E depois Assim Finalmente A gente vai Pro Assassin's Creed 4 O PS4 E o Assassin's Creed Liberation Vai ser o último Assassin's Creed Que a gente vai ter que aguentar Um século Pra abrir a porra do troféu Que é Que é foda Mas o PS4 é bem mais rápido Eu já Já platinei o Reservant É um negócio bem melhor Vai ser bem mais divertido E é isso É O que mais tem que falar Ah é Com o Assassin's Creed Liberation Eu vou fazer Playful Sem Sem fazer guia De troféu Essas coisas Mas eu vou fazer Mas eu vou fazer guia de troféu Com Assassin's Creed 4 Quer dizer Daquele jeitinho meu Eu falei que ia fazer vídeo De guia pro Assassin's Creed 3 E acabei não fazendo porra nenhuma Demorei um ano Para fazer Algum vídeo Eu fiz só O do 100% Mas eu espero Que com o 4 Eu consiga fazer isso aí Já fodeu tudo Mais ou menos As coisas Mas dessa vez Não foi por minha culpa Porque Se eu pudesse gravar No PS4 Já teria começado A fazer esses vídeos aí Mas Sonha foda Se eu comprar O aparelhinho Aliás Eu paguei 60 dólares Foi o aparelhinho Na Amazon 60 dólares Com o frete Com os Os impostos Já incluídos Eu já testei ele Mais um pouco lá E dá pra gravar Até no PS3 No HDMI Porque o PS3 Tem que gravar Através do componente Que ele também tem A proteção De direitos autorais Que nem o PS4 Você tem que gravar Por HDMI Ou por Por vídeo componente Mas não vale a pena Porque Ele esquenta muito Chegou uma hora Que Estava tão quente O aparelhinho O aparelhinho E a minha placa de captura Que estavam travando Então não vale a pena Pra gravar pro PS3 Porque Esquenta muito E a gente ainda Tá no 15 Parece Um século Essa porra Quanto tempo Que é isso? Tá 25 minutos 25 minutos Ah, aliás Se vocês acompanharam Minha série de Multiplay Eu falei que eu não queria Jogar essa porra Nem a pau Tá ligado? Eu sabia que eu teria Que jogar eventualmente Porque Faz os troféus Mas eu não ia fazer vídeo Sobre isso Porque É sem graça Tá ligado? Só que acabou Eu comecei a jogar Sem gravar E foi divertido Até Sei lá Foi legal Mesmo com Jogando com o pessoal Que você não conhece Que é Sempre Sempre tem uma bobaquista Às vezes Você se sente um pouco E apesar de eu ter começado Foi meio escroto Esse carinha Que eu tô jogando Afinal até que Deu tudo certo Tá ligado? A gente chegou No 25 Então tá Tudo beleza Eu não sei Que hora Que a gente Deu esse carinha A gente sempre Tentando fazer Esse bônus Que aparece Esse ó Receba bônus De Que? De extração Oportunista Que que é isso? Nem eu sei Que que é isso De extração Oportunista Não sei Que bônus Aí Olha lá Olha Eles não deram Porrada nele O negócio Desse negócio É bom Esse modo É que Não é só Os caras Colocam Os personagens Para você matar E é por isso Mesmo Cadê? Apareceu ali E acabou Desaparecendo Embaixo da imagem Do carinha No começo Quando você recebe O contrato Aparecem As características Dele Quer ver? Vamos ver Você Ele vai sair correndo Ou outros Vão te dar Porrada Você viu Aquela hora Eu falei Eu achei que o carinha Ia dar porrada No meu amiguinho E acabou Que ele saiu correndo Então Cada um É de um jeito Aí tem uns Vão te perceber Mais do que outros Acho que é Milp O nome dele Olha lá Covarde Ou que vai correr E eu nem percebo Isso aí Eu nem sabia Que eles Mostravam a habilidade Agora a gente vai Tentar pegar Maior quantidade De pontos Usar o disfarce Não sei Perdi a paciência Às vezes não dá E demorei um tempão Fazer esse vídeo Aqui Que eu tava fora Tava meio desanimado Fazer vídeo De qualquer jeito Então Mas Finalmente estamos aqui E eu continuei Ah, entrou o carinha Entrou o primeiro carinha Vai entrar o outro Depois A gente tá com 30 mil pontos Aliás Você pode usar isso aí Pra Pra aumentar de level Tá ligado É um jeito muito Escroto De se fazer Sincero Vê se você não gosta Do Modo multiplayer De Assassin's Creed Que é uma pena Que eu acho Que é um multiplayer Muito foda Mas Se por acaso Você não gosta Tá puto já Porque Não consegue entender Não consegue ir bem E você só quer o troféu Você pode usar isso aí Você pode usar isso aí Só pra Conseguir o troféu Eu errei Deveu um tapa No cara Eles correm muito devagar Eu não entendo isso Ganhar um acrobático Sequência 19 Eu não sei como é que funciona Quanto mais carinha você tiver No seu time Mais pontos você precisa Não sei como é que é E eu acho que eu vou errar de novo Não acertei E também uma coisa que eu não gosto Desse modo aí O problema dele É que você tem que ficar correndo Inevitável Tá ligado E é muito É muito Escroto você tentar ser Furtivo Tá ligado Porque o AI Ou ele é muito burro Ou ele é muito esperto Não tem muita graça Mas mesmo assim É um pouco divertido E o bom quando você joga com a galera Quando aparece esse personagem extra Para aumentar o tempo Você não precisa se preocupar Ou com esse carinha Ou com os outros Ou com os outros Porque sempre alguém Vai ter alguém que vai atrás dele Tá ligado Então Eu acho que isso dá uma certa vantagem Inclusive a gente Ó Agora mesmo a gente está com um minuto e meio Normalmente Normalmente acaba um É Tipo um monte Fica pouco tempo na verdade Fica faltando pouco tempo E a gente se foda Então eu acho que é mais fácil Com outras pessoas É ainda mais fácil De você conhecer Tiver uma comunicação Os dois sincronizarem Fazer a concentração Tá ligado Concentração é quando um quadrado Enche, preenche completamente Essa ignorância É meio complicado Os caras vão matando Tá ligado Mas tem uma hora que Nesse bônus Nesse ponto bônus Eles pedem para eu fazer Uma sincronização Entre os três E né Às vezes a gente Acho que a gente faz Com respeito A exigência E é bem divertido Ah não Sincronize seus assassinatos Vamos ver se a gente faz Essa porra Porque tem um tempo Ali na nossa potinha Ali do lado esquerdo Vai aparecer Se a gente tem um negócio Locado Né A gente tem que esperar Deu errado Foi babaca E matou na hora Mas tem uma hora Que eu acho Que a gente faz Eu sei que a gente fez Antes ali Quando só estava aí O outro carinha A gente fez direitinho Mas Eu acho que tem uma hora Que a gente faz Os três E o quarto O carinha não entrou Eu tenho certeza Que entrou um quarto Carinha E aí E só mais dois, só mais dois Eu já nem tenho mais o que falar A repetição Eu tô sentindo que eu não tenho um quarto, carinha Talvez eu me enganeie Não é possível que eu tenha me enganado tanto assim Não, não resolvi o cara, que escuro Parece que o áudio tá Desincronizado? Deve ser só, espero que seja só comigo É, tá com certeza Desincronizado Mas não sei se é só eu ou com vocês também 24, hein, velho Estamos quase lá 4.300 pontos O áudio tá pipocando pra mim Mas agora tem sem áudio nenhum Que legal Acho que é doido Não é foda-se Não precisa ouvir nada 2.300 pontos Eu acho que não tem um quarto, carinha Não é possível E a gente não faz O multi O multi que eu sincronizei muito É, tá muito tempo Acho que eu vou tentar matar o tempo extra e o carinha O que é que eu tenho? New target available Ui, avançado O que eu não tô? Olha, 750 só, velho Vamos acabar essa porra Ah, adeus Assassin's Creed 3 Tá sempre Tenho que apagar essa porra Vou pegar esse trick Ui 25 Ah, você tem que assassinar o resto Pra acabar Tá valendo A gente tem 2 minutos Meu Deus Cadê? Cadê? O desespero Passamos o último Sequência 25 Completamos a matilha Nunca mais precisamos Jogar essa porra Uai, o que aconteceu? Ah, agora Ah, eu acho que é Será que agora Que a gente faz a sincronia Essa porra? O cara correndo Uma abaca Vai esperar? Não, lógico Um, velho Acima de ter os alvos Incerca Deve ser um número Número de alvos É, aqui é sempre sim Sei lá Talvez eu fiz muito rápido Deve ser Acho que esse é o último Talvez É, complete a matilha Oh, zerou o tempo não Ai, ganhou bônus de tempo Yay Oh, wolves Oh For lambs Wolves for lambs É, não teve um quarto de jogador Estou vendo coisas Na minha cabeça Ó, 55 Até a galerinha Até a galerinha, né Quantos pontinhos fez? 62 mil Eu completei a matilha Pela primeira vez Num mapa Normal, né Sem ser DLC E eu fiz 100 mil, velho É uma puta De uma diferença Certo Porque a gente não fez muito bem Mas Enfim Mas Ah, eu acho que agora No final A gente ainda tem Tem essa poinha Um jeito legal Pior videozinho do final Que tem E eu acabei ficando com essa porra Gargola Só porque eu fui pegar o troféu lá Caramba Eu peguei todos os negócios, né Porque eu sou foda Foda sim, né Ser foda na matilha E ser foda em porra nenhuma Mas, ó Só pra mostrar Como eu sou foda Platina 100% Tudo Assassin's Creed 3 Eu queria poder colocar um vídeo De eu excluindo Assassin's Creed 3 No PS3 Mas, né Eu não pensei nisso Eu não vou gravar isso Uma coisa besta dessa Mas, enfim É isso aí A gente vai Agora Não sei quando eu vou começar a gravar Assassin's Creed Liberation Né Que eu vi que não é muito bom Mas, mesmo assim Assassin's Creed é Assassin's Creed A gente vai fazer o vídeo play through Todos os troféus Vai ser uma série Que eu pegando todos os troféus Não vai ser guia, né Mas vocês não entenderam Como é que é o negócio Depois Assassin's Creed 4 A gente vai fazer guia Tudo normal Mas é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha Adicione os favoritos Compartilha Nas redes sociais Comenta o que você achou Se é uma bosta Se você quiser mais vídeos Assassin's Creed 3 Bem, você não tá no lugar certo Porque eu já falei Que eu não vou fazer mais Mas Assassin's Creed Liberation Assassin's Creed 4 Assassin's Creed 5 6, 20 Que seja Se você tá no lugar certo Inscreve Clica na moção de inscrever-se aí Pra receber os próximos vídeos E é isso aí, galera Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.